O Estado lançou hoje mais de mil projetos culturais que serão contemplados por editais da Política Nacional Aldir Blanc. Com a presença de artistas e autoridades da cultura da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues lançou 29 editais da Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a produção cultural em todos os 27 territórios de identidade do Estado. Nós estamos aqui colocando a presença e o pé nosso em todos os 27 territórios de identidade do Estado da Bahia. Todos. Então isso para nós é um marco. A cultura não voltará a ser um privilégio de poucos, ela se afirma cada vez mais como um direito de todas as pessoas. É isso que as leis de fomento vêm para fazer e é isso que as políticas públicas fortalecidas fazem na Bahia com a Política Nacional Aldir Blanc. Até 2027 serão investidos na Bahia 550 milhões de reais. Deste montante, 110 milhões estão sendo aplicados ainda em 2024, em ações públicas por meio de editais e chamamentos de fomento direto. Também foram anunciados, através da Política Nacional Aldir Blanc, investimentos para manutenção, ampliação e construção de equipamentos públicos culturais em todo o Estado da Bahia. Um negócio que a gente contempla todas as riquezas da Política Cultural do Estado da Bahia. A parte do Estado foi feita, cadastrou no edital, recepciona o recurso. Estão falando de 110 milhões do Estado e 110 milhões dos municípios por ano, durante cinco anos. É 1,1 bilhão de reais movimentando a economia só na Aldir Blanc. Fora a Paulo Gustavo e fora os outros que nós do Estado e União estão fazendo com outras frentes. A revolução começa com ódio e também com amor, de um cara que estudou, que se tornou professor.